Quem errar leva a toça na cara A torre de Pisa aponta o turístico mais famoso de Paris É A mãe de Ana tem 5 filhos Passaço, PFF, Pia, Fofó e... Fofó E Ana Qual a cor do cavalo branco e de Napoleão? Marrom Mas é marrom Qual o nome do órgão e do órgão do órgão? Bem feliz Marcolhão Se o avião cair na fronteira entre os Estados Unidos E o México Onde vão ser enterrados os sobreviventes? Os cemitérios Sobreviventes não é enterrado Você parece uma boneca Já deu pra sacar que vocês se divertem com certeza muito Vamos sentar? Vamos, vamos Com licença, hein, gente O Rafa já contou um pouco pra gente Dessa loucura, né, de ser reconhecido Porque nos vídeos Como é que vocês vivem essa surpresa De as pessoas conhecerem vocês, os vídeos, etc Eu, ultimamente, eu tô até preferindo não sair de casa É todo lugar que eu vou Se eu estiver fazendo alguma coisa errada Vou contar pra ele Não, e mandam foto Ela chegou lá no açougue, comprou no carro E aí mandaram foto pra ela aqui, ó Comprou no carro no segundo Eles tomam conta da vida da gente? Perdeu um pouco a liberdade, né? Perdi E como é que eu, por exemplo, Você teve uma ideia do vídeo E uma curiosidade que a gente tinha lá embaixo Teve a ideia do vídeo Como é que isso se transforma no vídeo? Então, eu meio que falo que a minha fonte de inspiração São eles, né? Se eu ficar com eles Durante cinco minutos Eu consigo fazer cinco roteiros de vídeo Que eles falam assim as coisas, né? Eu acho que o pessoal gosta por causa disso Porque eu pego situações Que toda a família passa E as pessoas se identificam E acabam que gostam por causa disso, né? Então eu pego a ideia, assim, muito crua E eu desenvolvo alguma coisa ali em cima Depois é só botar em ação com elas Você faz o roteiro? Eu faço o roteiro Legal Roteiro, edito, gravo de vez em quando É ela que grava Quanto tempo você leva pra fazer um vídeo? Depende muito Mas geralmente mais uma hora Umas duas horas, por aí Juntando com a edição também? Não, a edição é mais uma hora Não, mas é trinta minutos rindo E trinta minutos gravando Tem que rir, né? E quando tem risada Sinal que a coisa vai ficar boa Não tem risada E você acha que até em 20 Que vocês retiram mais Até do que as pessoas estão assistindo? Já, até em 20 A gente riu demais De um ataque de rio De um ataque de riso Aquele que elas ficaram imitando Ai, pelo amor de Deus É o do árabe O árabe Que elas pegaram uma toalha Enrolaram e ficaram Nossa, olha Tinha dança assim árabe Maravilhoso Como é que vocês conseguiram Essas coisas chiques Se vocês não tem dinheiro? No nosso trabalho, amor Que trabalho E fica todo mundo assim Meio que opinando Na hora de gravar Dando uma ideia Acho que rola isso Não, acaba que é mais eu Que tô ali à frente Eu dou a ideia Eu dou as falas Você é mesmo o diretor Diretor, isso aí O Steven Spielberg Aqui na Maré, entendeu? Olha Isso é isso em cima Vem cá, pra quem tá chegando agora Amigo, é Amo passando o planeta Terra Qual o parentesco de cada um aqui Conta um pouco pra gente Quem quiser se apresentar Eu sou Maria Antônia A vó do Rafael E a vó do Madu E a vó do Madu Aplausos pra eles Aplausos pra eles Aplausos pra eles Muito bem Eu sou o Madu Irmã do Rafael E nessa Da variatória Meu nome é o William Eu sou o filho de Laodicea Dentro de Luciene E a filhada do Rafael Olha só Eu sou a Laodicea Filha da Luciene Mãe do William E filha do Rafael E filha do Rafael E da Madu Eu sou a Luciene Mãe da Laodicea Vó do William Madrinha do Rafael E com o Mato da Maria Já fizeram amor a três? Não É nem se desse dinheiro, Ginando? Nem se desse dinheiro E tu, vou Eu não, por coisa feia Não gosto das putarias comigo não, Rafael Você está de bombeiro Hoje em dia Tem amor a cinco A sete E como é que faz isso? O nome é Soruba Deixa, tu não quer saber Soruba comigo não Eu, a gente